Os vencedores definem a história, acabam decidindo entre muitos relatos possíveis, entre infinitas narrativas sobre o que aconteceu, aquela que deve ser a oficial. E assim, o jornalismo de certa maneira consagra um ponto de vista em detrimento de tantos outros e a cada instante assistimos uma luta pela definição do relato legítimo das coisas. As ocorrências, o mundo da vida, pode ser observado de infinitas perspectivas e, portanto, pode ser objeto de infinitos relatos. Com a filosofia não é diferente. A verdade é que, na história das ideias, algumas se consagraram como legítimas, como representantes de uma filosofia chapa branca, uma espinha dorsal do que é confiável. E isso acaba se convertendo em objeto de exame, de concurso, de livros de história. Assim podemos imaginar uma história da filosofia que comece com Parmênides e Heráclito, passe por Sócrates, Platão e Aristóteles, por Agostinho e Tomás de Aquino, chegue em Descartes, depois Kant, Hegel, e aí teremos uma espinha dorsal do que é confiável. Conhecendo esses, já não fazemos feio. Mas a verdade é que, ao longo de todos esses séculos, muita gente disse o contrário desses. E não tiveram a mesma sorte. Tiveram seus textos queimados, mutilados, amputados. A verdade é que esses foram confinados a uma filosofia paralela, marginal, periférica e acabaram constituindo uma espécie de contra-história da filosofia. Um nome significativo dessa contra-história é Demócrito, contemporâneo de Platão. Sobreviveu a Sócrates, mas era chamado pela chapa branca de pré-socrático. Curioso. Nada mais astucioso para depreciar, para apequenar, para colocar junto com outros que dizem coisas completamente diferentes, numa categoria amorfa, que se define apenas por ter existido um pouco antes do que realmente passou a importar. E Demócrito era brilhante. Demócrito era um atomista. Denominaríamos hoje um materialista. Para Demócrito só há mesmo átomos e vazio. E para que vazio? Para que os átomos circulem. E circulando se chocam e se chocando energia, liberam a vida. E assim Deus, se existe, é átomos e vazio. A alma, se existe, é átomos e vazio. O pensamento que existe é átomos e vazio. E o que é incrível para Demócrito, alguns átomos são responsáveis pelo pensamento. Eles teriam uma outra conformação física, atômica mesmo. Seriam mais redondinhos, mais quentes, mais lisos. Circulariam com mais facilidade do que os átomos frios e mais inertes como os que constituem o esqueleto. Veja como estamos na contramão de um pensamento produzido por uma alma eterna que sempre existiu, que foi aprisionada por um corpo, que passa a conviver com o corpo durante a vida e que finalmente é libertada quando o corpo morre na eternidade e na alma do dualismo platônico. E Platão detestava Demócrito. Pretendeu queimar os seus escritos em nome da verdade, como sempre convém a Platão. Ah, meus amigos, como é linda e lúcida a investigação da contra-história da filosofia. Só alarga perspectivas, aperfeiçoa repertórios e nos dá a certeza de que a pluralidade de pensamento, essa riqueza da complexidade da inventividade humana, nos enobrece muito mais do que nos confunde. Por essas e por outras, inscreva-se no canal da Casa do Saber. Tchau. Tchau. Tchau.